Eles cortam todos os limites de cor. Eles atravessam todas as culturas. E se você quiser evacuar, certo, de sua mente, todas as coisas que seus pais lhe ensinaram, que foram danos cerebrais. Todos vocês foram criados, como eu, por indivíduos com danos cerebrais chamados pais, certo? Pais, vocês sabem quem são, pessoas que ensinam que a sua cor é melhor que a dos outros. Seus sistemas de valores são melhores. Seus sistemas de crença são melhores. Você é apenas de alguma forma melhor porque você é de um bairro diferente de fulano do outro lado da pista, certo? E eu digo que é BS. Tudo isso são mentiras. Na América, só há diferença. Não há melhor. E você não pode trabalhar com pessoas em condições difíceis. Veja, eu ensino as pessoas que, se errarem na comunicação, morrerão. Então eles têm que ouvir. Você tem a oportunidade de ouvir. Tudo bem, essas pessoas. Essa é uma maneira de desenvolver o que chamam de motion. E há um segundo. Existe uma segunda maneira. Como você lida com o abuso verbal? Você sabe o que é interessante? Fui criado na filosofia da montanha. E na filosofia da montanha, você não tira nada de ninguém. Fui mal educado neste caso. Eu estava sempre me dirigindo às pessoas. Você sabe, eles diriam algo e me atacariam. Você sabe, a mentalidade do playground. E eu sempre falava uma frase assim, com quem você está falando? O que é, se você pensar bem, uma frase estúpida o tempo todo, certo? Porque a menos que haja alguém diretamente atrás de mim, certo? Por que você diria isso? Mas, de qualquer forma, eu estava sempre lutando e queimei mais pontes e consegui mais cicatrizes para provar que sei fazer esse negócio errado. E foi só quando me tornei policial onde comecei a levar abuso para viver que decidi pelo meu temperamento, que aliás, eu tenho um temperamento explosivo. Ninguém nesta sala tem um temperamento mais quente do que eu. E, no entanto, não há mais ninguém nesta sala que possa puxá-lo porque aprendi o que ensino. Estou orgulhoso disso. Você não pode se livrar do temperamento, mas pode colocar um guarda-mato em muitas dessas coisas. Mas aqui está o ponto. Como você lida com o abuso verbal? Bem, é difícil fazer isso bem quando alguém está na sua cara, entende? Mas você tem que fazer isso, certo? Veja, você tem que fazer isso, mas nós não ensinamos a ninguém. E eu encontrei uma maneira de desviar. Você vê, eu tiro isso das artes marciais. Por exemplo, quando eu ensino luta, né? Eu ensino que se um homem der um soco na minha cara, você não vai querer bloquear com força. Porque se fizer isso, você joga ele bem ali. Aí você tem que ir buscar ele. E você pode ver como isso seria um problema de segurança do policial, entende? Na verdade, o que eu ensino quando estou ensinando os caras da Strat é que, se você der um soco, espere o último segundo para deixar o punho passar direto por ele. Carai! Se o punho estiver aqui, então a garganta teria que estar lá. Portanto, é uma ligeira deflexão. Agora vou lhe contar de onde tirei essa ideia de ler sobre artes marciais. Eu estava lendo uma vez, porque estava sofrendo imensos abusos, imensos abusos verbais. Nunca sofri tanto abuso verbal quanto como policial. Nunca ganhei tanto. E então eu não estava reagindo bem a isso, inicialmente, quando saía para a rua. E então um dia em minha leitura, encontrei uma velha lição de samurai, uma lição de sete pontos. E aqui está o primeiro. Imagine um bando de cachorrinhos samurais sentados em um círculo, tudo bem, e eles estão conversando com o velho mestre. Aqui está a primeira coisa que o velho mestre disse. Ele disse, senhores, isso está traduzido agora do antigo japonês. Ele disse, senhores, quando um homem jogar uma lança de insulto em sua cabeça, mova a cabeça. Então a lança afunda na parede, não a pega. Então você o enfraqueceu. Agora, eu gostei disso. Achei elegante. Gostei mais disso do que da filosofia de paus e pedras que é tão inerente à nossa cultura. Então eu continuei a ler, você sabe, eu continuei a ler, certo? E eu tentei perguntar, como você faz isso? Bem, ele não disse significativamente como você fez isso. Então, cerca de seis meses trabalhando na polícia, descobri por mim mesmo. E foi uma daquelas, novamente, uma daquelas coisas existenciais. Quero dizer, minha vida mudou depois disso. Parei uma caminhonete cheia de cowboys bêvados e raivosos depois de um rodeio, e aparentemente eles não se saíram bem no rodeio porque o motorista estava na minha cara, me chamando, blá, 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 todos esses tipos de nomes, você sabe. E eu me lembro de dizer a ele, e ele está balançando um grande punho de presunto sobre o meu rosto, eu me lembro de dizer, ele disse, bem, você é apenas um blá, blá, blá. E eu disse, bem, eu aprecio isso, senhor, mas ouça-me, ouça-me. Senhor, me escute, preciso ver sua carteira de motorista. Observe o que eu fiz, eu disse, aprecie. Agora, se você pensar nessa palavra, você gostaria de sua letra B-R-C-I-A-D-I. C-I-A-T-I. Aprecio isso. Agora, se você pensar sobre isso, não existe tal palavra como apreciar. Veja, eu não gosto de ser xingado, mas posso gostar porque é uma linguagem pré-fabricada. Então, encontrei meus defletores e comecei a observar o trabalho de grandes policiais. Você sabe, eles têm um saco inteiro desses. Por exemplo, eu inventei um segundo. Você é exatamente como eu disse, eu entendo, senhor, mas me escute, eu preciso ver sua carteira de motorista. Entenda isso, veja, eu posso entender qualquer coisa. Nenhum dê nessa palavra, apenas entenda. Eu entendo isso, senhor, mas me escute. Aprecie isso, certo? Então eu tenho outro. Ah, sim, você sabe. Você é exatamente como eu, oh, sim, eu entendo isso, mas me escute. Certo, e agora observe o que eles fazem. Desde que estou no sul da Califórnia, ouvi Cobjan, Inleywood, Hawthorne, San Diego, L.A., L.A. County. Eu fiz todas as ações do condado de L.A. Peguei as seguintes frases. Que tal este? Você é apenas tal e tal. Bem, eu ouvi isso, senhor, mas me escute. Veja, eu posso ouvir qualquer coisa. Tudo bem? Que tal, eu tenho isso? Eu entendi. Você é apenas um. Eu entendi, mas ouça-me. Tudo bem? Que tal eu acreditar nisso? Você é apenas um. Bem, eu acredito nisso, senhor, mas ouça-me. Tudo bem? Que tal isso ser um fato? Você é apenas um. Bem, isso é um fato, mas me escute. Escute-me. Veja, o que fiz foi criar uma série, e é isso que ensinam aos policiais, uma série de linguagens pré-fabricadas despojadas que você pode usar como trocadilhas rápidas, como desviar, desviar e mover. Agora, se você pensar nessas palavras, aprecie, mas elas fazem quatro coisas. Número 1, porque sei que são táticos, sei que os estou usando para um propósito. Eu me sinto bem. Veja, normalmente há uma velha verdade de rua que diz, se você se sentir bem, nada bem. Certo? Se você fala o que te faz bem, você está se enganando, entendeu? Mas neste caso, certo, não é assim. Por exemplo, aprendi isso com meu cachorro. Veja, quando eu estava canino, meu cachorro tinha uma coleira de encaixe, certo? E sempre que eu colocava a coleira, ele era um cão policial, um cão policial de ataque. Mas quando eu o levei para casa e abri a coleira, ele instantaneamente se tornou o quê? Um animal de estimação. E então as crianças podiam lutar com o cachorro, mamãe podia cutucar o olho do cachorro e lutar com o cachorro, sem problemas. Você vê, não há problema, certo? Mas no momento em que coloquei a coleira de volta, o cachorrinho se tornou o cão policial e você não mexeu com o cachorro. Ninguém o cutucou no olho, nem mesmo seu treinador. Veja, então estes são meus colares linguísticos. Isso é o que eu ensino a eles. Você deveria pensar sobre isso você mesmo, quando as pessoas te incomodam em uma loja, quando seu filho briga com você e diz algo que você não gosta. E se você se envolve pessoalmente e quer vir atrás das pessoas, você vai cometer alguns erros graves, certo? Você precisa desviar, aprecio isso, mas me escute. Número 1, isso me faz sentir bem porque sei que estou trabalhando taticamente, mas há um segundo motivo. Há uma segunda razão. Eu chamo isso de trampolim e técnica de foco. Por exemplo, você vê como as palavras são rápidas? Apreciei, mas... Entenda isso, mas... Eu ouço isso, mas... Bem, o que eles fazem é um trampolim para mim sobre todas as armadilhas em que posso me meter como profissional, certo? Discutindo, coisas de Playground. Veja, não fui contratado para discutir com as pessoas, certo? E Don Jackson, por exemplo, que está causando esse problema, que causou esse problema em Long Beach, foi lá e deixou aquele policial todo chateado e ele reagiu de forma exagerada e assim por diante, o que não é desculpa para isso, certo? O interessante é que se Mark Dickens tivesse cinco minutos dessa aula, ele nunca teria esse problema. Veja, você fica na minha cara, eu entendo isso, mas me escute, eu preciso da carteira de motorista. Observe que eu sou um trampolim em todas as outras coisas. Veja, os Don Jacksons do mundo sabem a mesma coisa que todo cidadão sabe, e o que é isso? Que se ele pode incomodar um profissional, seja um policial ou alguém numa função, tipo numa loja né, na Nordistrons. Se eu conseguir incomodar o balconista ou o representante de vendas, vou ganhar em algum lugar. E se você pode me chatear como policial, você vai ganhar em algum lugar. Você vai ganhar na rua, e se não for na rua, vai ganhar no tribunal. E se você não ganhar no tribunal, vai ganhar na mais mortal de todas as arenas, a mídia. Veja, eu ensino aos policiais que eles precisam vencer três áreas. Rua, certo? Tribunal e mídia. Então observe que isso me dá um trampolim direto na bunda, ok? Por que eu não entro em discussões com as pessoas? Eu não estou lá para discutir com as pessoas. Agora, o que a bunda faz? Ele se concentra. Pense nisso como uma lente de câmera. Tudo depois da bunda, e aqui é a lei das ruas, tudo depois da bunda tem que ser linguagem profissional. Agradeço, mas preciso da carteira de motorista. Agora observe que estou em cima dele como um doberman. Não vou largar sua garganta até tirar a carteira de motorista. Então você não pode me varrer, entendeu? Você não pode me deixar todo chateado e me descarrilar. Isso não vai acontecer. Eu possuo você, veja, por que eu tenho isso. Em segundo lugar, é um trampolim e uma técnica de foco. E terceiro, o que isso faz com o homem que jogou a lança? Ei você, blá, 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 certo? O que isso fez? Isso o enfraquece. Veja, arma não está em mim, ele não tem mais arma, ele desarmou. Certo. Você não quer dar poder às pessoas. Você precisa levar isso para casa para seus filhos, porque a quarta razão é que soa bem. Lembre-se, eu lido com o ensino de pessoas que precisam agir na frente dos outros o tempo todo, alta visibilidade. Quando um policial, tipo, estou falando com você, senhor, e esta é sua senhora aqui. Ora, ela está me vendo atuar diante de você. Este homem ignorando o evento está ouvindo e me vendo atuar diante de você. Meus supervisores são definidos como me observando, certo? E então eu tenho que ser bom porque falo em um aquário. Você entende? Então, quando digo, apreciei isso, senhor, mas me escute, ou senhora, me escute, eu entendo isso, mas me escute. Eu pareço bem com o que chamo de M.E.R. E a senhora? Esmé de lei do mundo. E são pessoas que não xingam e não gostam de xingar na rua. Eles não gostam que seus policiais sonhem como as pessoas que estão prendendo. Portanto, há quatro razões, você entende? Isso me faz sentir bem porque sou tático, certo? É um trampolim direto para o meu foco, que é a minha coisa profissional. Isso tira o poder do cara, né? E soa bem. Agora você deve levar isso para casa para seus filhos, porque antigamente a gente ensinava nossos filhos a serem meio machistas. Você sabe, alguém disse algo, resolva isso. E se você não lidar com isso, você é fraco de alguma forma. Agora eu digo a você, eles estão carregando facas e armas na escola primária. E você precisa treinar seu filho do jeito que eu treinei o meu. E isto é, você precisa ter algum tipo de habilidade para enfrentar com dignidade e estilo todos os tipos de abuso verbal certo, porque os policiais aceitam o abuso verbal como meio de vida, mas as crianças também. Para lidar com isso você sabe que um cara disse bem, você é apenas um como eu entendo eu era, todos vocês se cuidem e sigam em frente, porque se eles não o fizerem, você os incita, você os coloca naquele negócio machista que definiu a América até este momento. Eles vão levar um tiro da bicicleta indo para a escola, ou vão ser espancados até a morte atrás da escola quando as aulas terminarem. Esse é o estado de espirito motion, a capacidade de lidar com qualquer pessoa sob pressão. Ninguém deveria chegar até você, senhor. Homem bem na sua cara, deixe-me dizer uma coisa, imbecil. Bem na sua cara, viu? Isso está na sua cara. Deixa-me dizer-te uma coisa, Jack. Bem na sua cara. Agora, não fazemos treinamento. Tudo bem, este é o treinamento que permitirá de você olhe para aquele homem, fique calmo, mantenha distância, de descute-me senhor, eu entendo isso, mas pense em como isso seria útil. Pense em todas as reclamações que as lojas recebem porque os balconistas levam as coisas para o lado pessoal. Ei, eu não te vendi a camisa, Jack, isso está se desfazendo em você, e a política diz que não há devolução, certo? E aí a pessoa vai embora, não volta mais na loja, fica toda chateada, ou pior ainda o balconista tem de falar, bom vou chamar o gerente. Bem, o gerente não quer se incomodar com sua incapacidade de lidar com as pessoas, certo? E então o que eu faço é ensiná-lo a não levar para o lado pessoal. Você sabe qual é o maior inimigo da comunicação? Ego. Ego. Veja, você tem que colocar seu ego no trabalho. Você tem que colocar seu ego no objetivo. Se meu objetivo é tirar alguém de casa por causa de uma disputa doméstica, é exatamente isso que vou fazer. Você está saindo, senhor. Mas não vou ficar pessoalmente chateado com isso, certo? Porque meu trabalho é pensar por você, e você não pode pensar por si mesmo. 48 a 72 horas depois, vou pensar da maneira que você pode pensar que você entende, então tenho que pensar pelas pessoas, porque quando lendo com pessoas, elas geralmente estão sob a influência de um policial. Quase todas as pessoas, o lado direito do cérebro está danificado por definição, eles estão sob a influência de bebidas alcoólicas, drogas, raiva, medo certo, depressão, ignorância e estupidez certo, ou apenas ansiedade e todas essas coisas, todas essas coisas não funcionam na mente humana da mesma maneira que bebidas e drogas. Veja, eles entorpecem a mente. E assim o grande serviço que os policiais fazem, nós protegemos e servimos. Você sabe o que isso significa? Vamos protegê-lo de si mesmo e dos outros, e vamos atendê-lo pensando por você, como você pode pensar por si mesmo 48 a 72 horas depois, sem a influência, seja o sinal da mamãe nos degraus observando você ou os manos atrás de você ou algum tipo de bebida e drogas e com esse meu hábito você pode andar com segurança na América. E sem ele você vai se machucar então do que estamos falando, estamos falando da arte de ser um contato profissional. Você sabe, se você olhar para a palavra contato, ela vem do latim, seu N significa com e dato significa o que significa em inglês. Habilidade, toque, contato. E o que eu ensino aos policiais e o que gostaria de passar para vocês hoje é a habilidade de fazer contato, de estabelecer contato com pessoas que podem não querer falar com vocês. Para manter esse contato quando é do interesse deles fazer com que você rompa e usar o contato para atingir fins profissionais e o que eu tenho é um pequeno diagrama para que você possa levar para casa com você. O ponto principal é o seguinte, você fica entre a cruz e a espada sempre que lida com as pessoas. Número 1, se você é contratado profissionalmente para representar algo diferente de si mesmo, você tem que ser um artista na representação. A capacidade de representar a organização, seja ela qual for, seja uma delegacia, pode ser um estúdio, pode ser um negócio. Você tem que falar de forma a representar o departamento para o assunto que está tratando. Você vê, você está no meio. O assunto está em uma caixa. Este é o C de contato, a pessoa que você está contatando, mas ele está encaixotado porque acredito que quando você fala com a maioria das pessoas, elas estão sob a influência de algo, ansiedade, expectativa, medo, raiva, licor, ótimo, você sabe, raiva não importa e seus filhos são a mesma coisa. Eles voltam para casa e estão cheios de ansiedade sobre o que pode ter acontecido na escola. Assim, a caixa representa os vários tipos de influências que uma pessoa pode ter a qualquer momento. E o que eu ensino as pessoas a fazer é representar a organização para a pessoa que você está contatando especificamente e fazê-lo de maneira correta para trazê-la de volta à conformidade. Washa! Tralha-os de volta à conformidade. Você entende do que estou falando? Então agora podemos dizer o que é bom discurso policial e o que não é. O bom discurso policial, por exemplo, contribui para o cumprimento voluntário. E o discurso policial ineficaz torna isso mais difícil. Daí xingar as pessoas, rebaixar as pessoas. Veja, eu li a Constituição mais de 600 vezes. E sabe de uma coisa? Não consigo encontrar nenhum lugar lá onde diria que você pode falar mal das pessoas, epitetos raciais e rebaixar as pessoas. Estou começando a achar que não está aí. O que significa? O que significa que temos que ser melhores do que isso? Agora observe uma coisa. Você tem que representar a organização, sua filosofia de fazer negócios, seus produtos, certo? Para o cliente de maneira a fazer o Washa. E o Washa significa tirá-los, certo? Com o objetivo. De tal forma como o Washa, trá-los de volta à conformidade. Agora, anote. Todas essas coisas aqui, filosofia de fazer negócios, produtos, um modo de vida, uma cidade, o que quer que você represente. Deixe-me perguntar algo. Se você olhar para este pequeno desenho, o que aconteceu comigo, o profissional de contato, no meio? No meu desenho, não desaparece, basicamente? Estou basicamente obliterado. Portanto, você pode querer anotar que, se quiser ser um comunicador eficaz, deve se livrar do ego. Veja, se você quebrar, esta é uma figura 8. É um símbolo do yin e do yang, certo? E você fica bem no meio. E se você quebrá-lo aqui, chame um cara de um nome. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, tudo bem? Você xinga um cara, torna ainda mais difícil gerar obediência voluntária. Você rebaixa seus filhos pessoalmente, xinga-os, certo? Diz que eles são estúpidos. Você quebrou o número 8. Você não consegue nada além de resistência dessa maneira. Se você mostra muito ego, veja que acredito muito que você deve colocar seu ego, como eu disse antes, no trabalho. Coloque seu ego a serviço, tudo bem. Você tem que ter algum orgulho no que você faz. Você deve ter orgulho de poder andar e falar, mas é claro, você vê o que estou ensinando aqui, não é? É como fazer o que você fala e falar o que você faz. A maior habilidade de todas, conversa de rua. Como fazer o que tem que ser feito, entendeu? Agora, então você deve obliterar o ego. Deve obliterá-lo. Veja, de fato, este é um sinal de grande liderança também. Grandes líderes ficam entre a organização e sua equipe particular de pessoas. E eles têm que representar a organização para a sua equipe de forma que essas pessoas façam o que você quer que façam quando você estiver em casa e doente de cama. Traga-os de volta, entendeu? E você tem que se livrar do ego, e o ego está destruindo a América. Pessoas subindo aquela escada que mencionei antes de sucesso em vez de sucesso. Veja bem, se eu fosse um sargento, por exemplo, em um departamento de polícia, certo, eu deveria, uma vez que conseguisse aquelas listras, nunca mais fazer nada para simplesmente avançar na minha simples carreira. Em vez disso, devo colocar meu ego em minha equipe. E como meu time vai bem, claro que vou bem. Mas no momento que eu tento pisar na cabeça e no ombro das pessoas, passar por cima das pessoas, falar mal das pessoas, derrubar as pessoas, sabe, eu perco toda a minha força. Estamos falando de grande força aqui. Estamos falando de uma força tremenda. Você pensa nas pessoas quando vai a uma loja, quantas delas representam apenas a organização? Bem, sinto muito, senhor. Essa é a nossa política. Nenhum retorno de itens de venda. E você quer ir assim, sabe? Não é isso que você quer ouvir. Você sabe por que a Nordistron se tornou uma das principais lojas de departamentos do mundo? Porque eles realmente pegaram balconistas e transformaram seus empregos em representantes profissionais e os ensinaram a representar a filosofia da Nordistron de fazer negócios e seus produtos para o cliente e fazê-lo de forma a me levar não apenas a comprar a camisa pela primeira vez, Mas quero ir 12, 14, 24 milhas fora do meu caminho para fazer compras em uma Nordistron em vez de em alguma outra loja que vá, obrigado por comprar aqui. Certo, daquelas formas estereotipadas, se é que você me entende. Agora, se você vai ser um profissional de contato, capaz de manter contato, usar o contato, né, para atingir um objetivo profissional, você tem que saber alguma coisa sobre comunicação. Agora, meu curso começa com três verdades de sobrevivência. Você está pronto para o primeiro? Qual é o oposto de falar? O que você acha, senhora? Bem, isso é melhor. Eu ouço ouvindo, ouvindo, ouvindo. Você deve estar brincando. Você deve estar brincando comigo. Se você acha que o oposto de falar é ouvir, você precisa muito do meu curso. Deixe-me te contar algo. Ouça, por que a IBM gastaria 8 dólares, 0 a 10 dólares, 0 para ter um cara como eu vindo por 2 ou 3 dias e ministrando um curso de escota ativa se ouvir fosse uma habilidade natural? Você percebe que ouvir bem não é mais uma habilidade natural do que taekwondo, aikido, combate de judô ou qualquer outra coisa que você precise aprender. É uma habilidade tática altamente artificial. Deixe-me te contar algo. Você quer ser um comunicador melhor? É melhor você entender a realidade. E eu pego todas as minhas coisas da rua. Se não funcionar na rua, você não vai saber. Número 1, o oposto de falar, você estava mais perto de mim. Você diz de silêncio, e eu direi esperar. Por que, pense bem, quando comecei a palestra esta manhã, você não estava esperando. Esperando para saber se eu tinha algo a dizer, certo? Bem, quando você fala com seu cônjuge ou seus filhos ou pessoas na rua, eles esperam. Espere para se intrometer. Aguarde a vez deles. Espere para ouvir o que eles querem ouvir. Não ouça o que eles não querem ouvir. Espere ouvir apenas o que eles esperam ouvir. Espere você ir embora. Não, 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 não. Deixe-me te contar algo. Deixe-me dizer-lhe algo sobre a escutativa. Existem quatro níveis e você pode explodir em qualquer nível. Número 1, você precisa ser aberto e imparcial para ser um bom ouvinte. Você sabe que eu não dei um curso nos últimos oito anos onde alguém vê ele e quis me ouvir? Eu tenho audiências negativas o tempo todo. Você é uma pequena exceção. Deixe-me dizer-lhe, na maioria das vezes eu entro, diga-me uma coisa. Tudo bem? Eles têm que estar lá. Eles acham que sabem se comunicar. Oada, oada. Você precisa ser aberto e imparcial para ser um bom ouvinte. E a maioria de vocês veio aqui esta manhã. Eu sei que é um monte de porcaria. Eu já ouvi isso antes. Não há nada neste curso. É um monte de porcaria. Deixe-me te contar algo. Você não tem que vir aberto. De quem é a responsabilidade de abrir você hoje? É meu. Você sabe por que a maioria dos cursos de comunicação são, na verdade, um monte de bobagens. Porque eles cometem um erro crucial na suposição básica. Eles assumem que o fardo de ouvir recai sobre você. Isso não. Seu único trabalho hoje era aparecer. Esteja aqui. De quem é o trabalho de fazer você ouvir? É meu. São sempre os remetentes. Tudo bem. Então os professores, por exemplo, que me dizem. Bem, eu tenho uma aula ruim neste semestre. Sabe qual é a minha resposta? Você deve estar ensinando muito mal porque nunca tive uma aula ruim. Eu faço das pessoas o que eu quero que elas sejam pela maneira como eu lido com elas. E é disso que estamos falando aqui. Comunicação tática e definirem isso mais tarde agora. Vou tentar abrir você mostrando-a realmente algo que você pode levar para casa com você para sobreviver um pouco mais habilmente neste mundo em segundo lugar. Digamos que você tenha sido aberto e imparcial. Então você tem que ouvir literalmente o que alguém diz a você. Você já ouviu mal o seu cônjuge? Poxa, me desculpe. Eu pensei que você disse. Agora, mesmo que você ouça literalmente, você está apenas a meio caminho de casa porque infelizmente, e esta é a verdade. Você tem que interpretar o que você ouve porque se você vai agir apropriadamente. Agora há o número 4, agir. Mas o problema, a mosca no café, é o número 3. Porque aqui está a primeira verdade da rua que você precisa entender. As pessoas nunca dizem o que querem dizer. Eles são incapazes de dizer o que querem dizer porque as palavras são apenas um sistema de códigos para o significado. Eles representam apenas significado. Tudo bem? O melhor que você pode esperar é que as palavras e o significado sejam co-equivalentes. Mas a verdade é que, quanto mais sob a influência você está, mais as palavras se distanciam do que significam. Vou fazer um diagrama de sobrevivência. Este é o diagrama mais importante que você verá na comunicação. Você faz uma nota deste. Quando as pessoas falam, elas querem expressar um significado. Vamos chamá-lo de significado 1. E para isso, eles têm que escolher as palavras, ok? Agora, quanto mais sob influência uma pessoa tem, pode estar sob efeito de álcool, drogas e raiva. Só drogas, só bebida, só raiva, raiva, medo, depressão, ignorância, até cansaço. Hoje à noite, depois de um longo dia, você vai para casa. O que você diz ao seu cônjuge não será idêntico ao que você quer dizer, certo? Esta é a primeira coisa a entender. Por exemplo, darei a vocês um exemplo policial e depois darei um exemplo civil. Eu costumava atender muitas negações de roubo. E eu bati na porta uma noite com um deputado que estava fora, eu estava fora observando ele, ele não tinha passado por este treinamento. E nós vamos até a porta por volta das dez e meia da noite, batemos na porta, a porta se abre, aqui está o que o policial foi atingido. Onde diabos vocês estiveram? Ele disse, liguei há três horas. Três horas, Jack, e você está aparecendo agora, que tipo de coisa é essa? Isso é um monte de porcaria. Deixa-me dizer-te uma coisa, eu pago os teus impostos, Jack, espero uma resposta melhor do que esta. Isso é outra gente, eu sei o que você está fazendo aí fora, café e rosquinhas, comendo alguns donuts e café, brincando, escrevendo algumas multas de estacionamento e multas por excesso de velocidade, quando na verdade olha, olha aqui, minha casa está vazia, o que você vai fazer? Fazer sobre isso, otário? Agora eu o cito, eu o cito. Agora o que você acha que disse o deputado que não tinha sido treinado? Veja, ele não achava que tinha que aceitar isso. Então ele disse isso. Ele disse, ei, não sei como ligou, senhor, e francamente, não me importo, mas estou aqui agora. Se você quiser alguma ajuda, eu lhe darei alguma ajuda, mas você quer ficar aí e me insultar verbalmente. Eu vou dez menos oito, eu volto no serviço, você cuida do seu problema. Ele começou a se afastar. Bem, o cara ficou furioso, certo? O que um grande comunicador faria? Mundo, Larry Beard ou o Magic Johnson? Mas e se você colocá-lo sob alguma pressão e formar uma equipe dupla com ele? Ele marca mais pontos? Sim, ele faz. Oh, não, ele joga bola séria então. Veja, você dobra o time com o Magic Johnson, você tem um problema, porque então ele simplesmente enterrará seu time. Não é verdade. Veja os profissionais melhorarem sob pressão. Minha crença é que quanto mais abuso verbal você me der, melhor eu serei. Quanto mais tático eu vou ser. Certo? Não é o pior. Veja, amadores têm dias bons e dias ruins. Bem, eu tive um dia ruim. Bem, você não é pago para ter um dia ruim. Você é pago para ter um bom dia. Agora, aqui está como, olhe para isto. O que diria o Magic Johnson da comunicação? Deixe-me mostrar o que um profissional poderia ter dito. Você fica na minha cara assim. Onde diabos vocês estiveram? Eu vou, ei, 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 ouça-me, senhor. Eu aprecio isso, lembra? Eu aprecio qualquer coisa. Eu aprecio isso, senhor, mas me escute. Ouça-me, senhor. Estou aqui agora, e vou lhe dizer outra coisa. Você está certo sobre isso. É uma selva lá fora. Agora olhe, estou aqui agora, senhor. Aqui está o que eu preciso fazer. Precisa entrar em sua casa, senhor. Preciso ver por onde essas pessoas entraram e por onde saíram, certo? E enquanto você me leva por aí me mostrando isso, quero que o senhor pense com muito cuidado sobre o que de fato está faltando. Porque quando terminar a minha investigação, vamos sentar-nos à mesa da cozinha e fazer algo chamado relatório policial. E deixe-me falar sobre isso. Isso não precisa ser uma papelada sem sentido, como costuma ser. Sabe, nosso departamento é muito bom. Recebemos de 35 a 40% do material de volta ao longo do tempo. Alguns deles ainda em condições de uso. Se eu tiver um bom relatório específico, senhor, você tem alguma chance de recuperá-lo. E vou te dizer uma coisa, antes de sair, sou especialista em prevenção. Ficarei feliz em dedicar alguns minutos. Estou ocupado, você apontou isso, mas nunca estou tão ocupado, senhor, que não posso lhe dar algumas sugestões úteis sobre como é lhe dar que isso aconteça novamente. Posso entrar, senhor? E eu estou em qualquer casa na América, ele com certeza está certo. Oxa! Estou em qualquer casa na América, certo? Mesmo que você não fale inglês, sabe, se você não fala inglês, tem um problema. Mas eu sei que você fala inglês porque você me bateu na cabeça com o inglês, certo? Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Você entende o que o cara quis dizer inicialmente, onde diabos vocês estiveram, certo? Isso foi o que ele disse. Não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer foram quatro coisas, nenhuma das quais ele disse. Número 1, ele quer dizer, preciso de ajuda. Número 2, ele quer dizer, posso pegar alguma das minhas coisas de volta? Puxa! Número 3, ele quer dizer, como posso impedir que isso aconteça novamente? É uma selva lá fora. E número 4, e talvez o mais abrangente, senhoras e senhores, o que ele quer dizer é, o que você faz com a sensação de ter sido estuprado? Você já foi assaltado? Alguém aqui já foi assaltado? Estou certo quando digo que é um evento existencial inesquecível. Você se sente sujo. Deve ser a coisa mais próxima. Violado é exatamente, essa é exatamente a palavra certa. Violado, certo? Algumas pessoas até saem de casa. Agora, você notou que minha resposta atingiu cada um deles? Você precisa de ajuda, eu vou fazer isso. Agora olha aqui, você percebe que os tribunais de divórcio estão cheios de pessoas que não entenderam esse ponto. Talvez você já tenha estado lá, como eu, certo? Você fica tenso com sua esposa, fica tenso, não sabe o que fazer, não é realmente habilidoso e está sob pressão. Então você apenas a atrai como equivalente a força netal verbal, que é algo como esse. Bem, se você não gosta, vamos nos divorciar, vadia. E ela, não sendo uma covarde, você não teria se casado com ela em primeiro lugar, certo? Sim, ataca você dizendo, tudo bem, tudo bem, vejo você no tribunal. Vá com calma, está bem? E lá estão vocês no dia seguinte, cada um puxando papéis para algo que nenhum de vocês queria. Agora, quantas vezes isso aconteceu? Não, o Adá o Adá. Nunca reaja ao que as pessoas dizem. Você quer a linha de fundo? Nunca reaja às palavras deles, porque as palavras deles são sintomáticas de um problema bem atrasado aqui, certo? Veja, se você está criando filhos, seus filhos só vão dizer o que eles querem, exigem e desejam. Como reféns, você sabe, sequestradores costumavam fazer exigências a mim. Eu quero isso e eu quero aquilo. Bem, veja, ao criar seus filhos, você tem o mesmo problema. Se você der a seus filhos tudo o que eles exigem e desejam, você os transformará em yuppies malvados e desagradáveis. Tudo bem? Pequenos yuppies maldosos e nojentos. Tudo bem? E você terá dois e três empregos para fazer isso. E quando você morrer cedo, como certamente acontecerá, eles te voltarão para o dinheiro fácil, as drogas e o crime porque você alimentou a fornalha do desejo. Você não deve fazer isso. Aqui está a linha de fundo. Você não quer dar a seus filhos o que eles exigem, certo? Porque não sabem do que precisam. Eles só sabem o que querem. Portanto, a coisa crucial entre palavras e significados é como demandas versus necessidades. Certo. Se seu filho exige uma bicicleta de estrada novinha em folha, talvez você não tenha um dólar, quinhentos para comprar uma para ele. Por que você não compra um de segunda mão para ele e vai para casa para ajudá-lo a montá-lo? Vá em um passeio com ele. Dê a ele um arco, esteja lá para levá-lo para caçar. Você sabe por que as gangues são poderosas na América? E eles não vão desaparecer por causa de unidades de destruição nos departamentos de polícia. Você sabe por quê? Porque não há ninguém em casa às três da tarde. À tarde na América. Estamos todos aí, olhos de Yuppie e eles estão tentando comprar nossos cavalos, jaguares e BNWS. E não há ninguém em casa na América, mas sempre há alguém em casa na gangue. Sempre tem alguém em casa na gangue. E as pessoas ou estão muito pobres, lutando para ganhar a vida, ou estão tentando fazer o que acham que querem fazer, e não há ninguém em casa para seus filhos. Tudo bem, agora esse é o ponto principal da comunicação. Certo. E aprendi isso com a negociação de reféns. Vou terminar com este ponto. Certa vez, um cara em Kansas City me disse, ele estava segurando um copo atrás, ele disse, eu quero um milhão de dólares e um avião. E eu disse a ele, sim senhor. Eu também. Ha 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 ha. Deixe-me te contar algo. Olhe pela janela, senhor. Você vê aquelas pessoas vestidas de verde? Eles são a equipe da SWAT. Não é o chefe de polícia, é a equipe da SWAT. Eles estão aqui por uma razão, senhor. Eles não gostam de você. Agora eu trabalho para essas pessoas e eles não vão me dar um milhão de dólares em seu avião. Quais você acha que são suas chances? Vamos falar de outra coisa. Veja, esses caras são chamados de atiradores. Eles dormem com seus rifles. No momento em que falo, eles têm suor escorrendo pela testa e entrando nos olhos enquanto olham nesta sala. Sugiro que esqueçamos um milhão de dólares em avião. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre o que vai demorar. Coloque algo em seu avião e você vai sair daqui de noite. Talvez tenha esse copo de cofé amanhã. Esse copo de cofé amanhã vai ser com sua senhora amanhã. Vamos falar sobre o que vai demorar. Vou voltar e dizer a eles que você quer um milhão de dólares em avião? Sabe o que eles vão fazer comigo? Deixe-me de lado e eles virão atrás de você. Esse não é o chefe de polícia. Ele se preocupa com relações públicas. Essas pessoas querem que seja feito rápido. Fale comigo, eu te ajudo. Veja, trabalhando juntos, você e eu, podemos encontrar algo que você possa conseguir. Agora, dê-me essas exigências. Veja, muito parecido com criar filhos, certo? Tribunais de divórcio, assim como negociação de efêns. Você nunca deve reagir ao que as pessoas dizem. Pois o que eles dizem não é o que eles querem dizer. Você quer ser um bom comunicador, aprender a desviar as palavras como o antigo samurai desviou a lança e trabalhar de volta e abordar o que elas significam ou o que precisam. Isso fará de você um profissional mais realizado. Você terá uma vida melhor. Você terá menos estresse em casa e menos violência ao longo de sua carreira. E eu gostaria disso para você, porque vim pelo caminho mais difícil e estou lhe dizendo que esse é o caminho mais fácil. Obrigado. Abençoe. Obrigado. 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 Você sabe, a segunda verdade de sobrevivência que você precisa saber, é muito interessante e, novamente, a maioria das pessoas não sabe disso. Digamos que você seja X e esteja falando com Y. Pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho, pode ser alguém nos negócios. Toda vez que você fala com alguém, parece que há duas pessoas ali. Se apenas você e eu, senhor, estamos conversando, há seis identidades diferentes lutando pelo domínio. Você precisa saber quais são. O número um é o verdadeiro eu de George Thompson e o verdadeiro eu de você. Seu primeiro nome de novo, senhor, Tara? Ponta. Viu, tudo bem. Há dois. Agora isso aqui você é de onde você vem. Você sabe, seus sistemas de crenças, seus sistemas de valores, a maneira como você foi criado, ok? E essa é toda uma área de possível explosivo plástico CFWare. Porque, a qualquer momento, alguém pode dizer algo que o irrite, ou você pode dizer algo que vai irritar outra pessoa. Ok, viu? Então tenho eu real, que a gente realmente não conhece muito bem, mas no meu curso mais longo eu ensino como você pode estar em contato melhor consigo mesmo, estes gatilhos e estes botões que as pessoas gostam de puxar e apertar, ok? Então, não sendo psicólogo, porém, vou sair destes dois, vamos para os próximos dois. Depois, há o eu como eu me vejo e o eu como você se vê. Agora, quando estou trabalhando como profissional, é fundamental que eu me veja como profissional e que eu tenha um certo orgulho e dignidade, ok? Orgulho e dignidade em parecer e soar bem. Veja, uma das razões pelas quais eu não falo mal das pessoas, rebaixo as pessoas e epíteto racialmente as pessoas é que eu não gosto de mim mesmo quando faço isso. Veja, não há como ligar para a América para isso, mas vou lhe dizer outra coisa, isso faz você parecer mal. E eu gosto de ficar bem. Não o suficiente para ser bom, você tem que ter uma boa aparência. Portanto, tenha uma visão elevada quando lido com pessoas na rua, ou em qualquer tipo de relacionamento comercial ou pessoal, valorizo a maneira como me comunico. Portanto, é importante aumentarmos as expectativas de nossos filhos e de nós mesmos de que queremos ter uma boa aparência e soar bem. Ok? Agora, Bill, você tem sua própria maneira de se ver, e posso lhe dizer uma coisa. É sempre mais positivo do que o de qualquer outra pessoa, ok? E esta é outra razão pela qual eu digo para nunca rebaixar as pessoas. Veja, não há motivo para rebaixar as pessoas. Agora são dois. Eu digo.